O Michael França diz o seguinte, fale do seu convívio com o Dado, no caso Dado Vila-Lobos ele está falando, nem todo mundo sabe que seus pais eram casados. Então, sim, ele está falando do Dado Vila-Lobos, tocando na Legião, meu pai foi casado durante muitos anos com a mãe do Dado, meu pai faleceu, vai fazer 4 anos agora no final do ano, eles foram casados durante muitos anos, eu nem sei quantos, eles casaram quando nós tínhamos, quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha 17, 17, 18 anos, mas a minha amizade com o Dado anterior a isso, essa união das famílias foi uma coisa, eu não sei se a palavra é traumática ou turbulenta, porque nossas famílias eram amigas, nossos pais eram amigos e nós e os filhos das duas famílias eram amicíssimos também, eu sou Dado, acho que o meu melhor amigo desde que eu tenho 11 anos e nós, o pai dele era diplomata, faleceu agora há pouco também, o pai dele era diplomata também e viajava, a gente se encontrava quando nós, nossos pais eram transferidos para o Brasil, nós nos víamos em Brasília e depois quando eram transferidos para o exterior nós nos esbarrávamos pelo mundo afora também. E lá pelas tantas, um dia meu pai e a mãe do Dado casam, para surpresa de todo mundo. É tão tenso esse começo do relacionamento deles, que eles, meu pai e a mãe do Dado vão embora do Brasil, meu pai pede uma transferência, ele é mandado para Guiné-Bissau na África e lá vão eles, os dois, para Guiné-Bissau e nos deixam para trás e eu vou morar com o Dado, fico eu para trás e eu moro com o Dado e o irmão mais velho do Dado, Tavo. Eu tinha na época acho que 18 anos, foi, eu acho que é antes do, antes de eu cantar no capital, o Dado devia talvez estar começando na Legião. O que morava conosco também nessa época era o irmão mais novo do Bi, o Pedro Ribeiro, Bi Ribeiro dos Paralamas, que também era o filho diplomata. Então, a situação foi a seguinte, eu com 18 anos, o Dado devia ter 17, 17, nossos pais nos contam para o mundo que eles estão namorando ou morando, querem morar juntos, vão embora do Brasil, deixam o apartamento com a gente e a ideia era, quando eles vão embora, eles falam estudem, ok? A gente está indo lá, a gente vai morar fora do Brasil, mas vocês já têm 18 anos, o Dado ainda não, mas o irmão mais velho dele fica para cuidar da gente e a ideia era a seguinte, vão estudar vocês. Eu acho que o Dado já tinha talvez passado no vestibular, acho que o Dado já estava no primeiro ano, o Dado tinha passado para sociologia na UniB e eu era vestibulando. Ao mesmo tempo que isso acontece, começam as bandas aqui, começa a Legião Urbana e começa um pouco depois, o Capital começa na mesma época, mas eu não cantava ainda, começa o Capital e a Legião. O Dado da primeira formação da Legião, o Dado já começa tocando, acho que devia ser em 82. Algum tempo depois, em junho de 83, eu entro no capital. Eu acho que no primeiro momento, quando começa a Capital e Legião, a gente ainda achava que isso que era diversão, que era uma coisa passageira, que nós fôssemos seguir profissões normais, ortodoxas, sei lá, eu não sei bem o que, eu não sei que rumo nossas vidas teriam tomado, mas acho que esperava-se que aqui era uma coisa que era feita só por paixão, com nenhum propósito profissional ou algo mais sério. E num primeiro momento acho que a gente nem conta para os nossos pais o que a gente estava fazendo. Eles achavam que a gente estava frequentando a universidade, que a gente estava dando prosseguimento às nossas futuras, nossa carreira acadêmica. E olha, para ser honesto, acho que no primeiro momento nós também estávamos achando que essas bandas eram isso, era uma paixão da nossa adolescência. E nós fomos atropelados pelas circunstâncias. Quando nós nos demos conta, estavam as gravadoras batendo, primeiro os jornalistas, depois os produtores de show e eventualmente gravadoras batendo na nossa porta querendo que nós gravássemos. E quando nossos pais, a mãe dele e o meu pai ficam sabendo do Capital e da Legião, nós já estávamos com um pé dentro da profissionalização, levando a coisa um pouco mais sério. Embora eu mesmo, depois de gravar, eu também achava que eventualmente um dia fosse passar e a gente fosse fazer outra coisa da vida. Eu acho, inclusive, mais ainda, eu acho que parte do motivo pelo qual deu certo, tanto o Capital quanto a Legião, foi justamente da falta de pretensão de ser algo que era pautado exclusivamente por prazer e por diversão. Acho que isso é um diferencial, acho que isso nos distingue de, não de todos, mas de muitos, hoje principalmente, muitos artistas, você vê o sujeito já começando a carreira dele, pensando em como justamente construir, quase como se fosse um político, pensando em como ele vai construir a carreira dele. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas o nosso início teve um elemento de inocência e esse é um valor impagável. É difícil ter algo tão valioso quanto essa despretenção, essa inocência. É isso aí. Bom, eu tentei contar um pouco a história do Dado. Eu vou fazer o seguinte, fazer o seguinte, eu vou ligar para o Dado e eu vou tentar ver se a gente faz uma live, eu e ele juntos, para a gente falar do nosso passado, falar da Legião, falar do Capital, enfim, acho que renderia bastante. Então, eu fico com o compromisso aqui com vocês, fazer uma live com o Dado em breve. Falou? Valeu, galera! Música 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 Música